Bom, esse é o Projeto L. Ou Projeto Layla. Retro. Então, nos últimos meses, uma pessoa, vamos chamá-la de X. X? Sério? Não dá pra usar algo maior? Tipo, tipo, demônio monstruoso do mal? Ou ser raivoso invisível? X atacou a May com bilhetes de bullying no armário dela. Na última sexta, Layla também recebeu um bilhete ameaçando ela não se apresentar com a equipe. Clara disse que viu Layla parecendo pálida pouco antes dela cair do topo da pirâmide. E agora a garrafa da Layla sumiu. A nossa missão é descobrir quem foi que fez isso, quem pode ter machucado Layla e por quê.